Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Pessoal, eu estou vindo hoje com mais um vídeo, como eu havia prometido a vocês. Nesse verão eu viria com receitinhas de sacolés deliciosos, sacolés gourmet, sacolés deliciosos para refrescar. Para você que está vindo esse vídeo pela primeira vez, eu sou do Rio de Janeiro. Gente, está um calor muito grande aqui, mas muito quente mesmo. Então um sacolé delicioso dessa receitinha que eu vou passar para vocês, é tudo de bom para a família. Tudo que eu sempre falo nos meus vídeos quando eu passo alguma receitinha assim, que é uma receitinha que eu chamo de receitinha top. Essa aqui é uma para a família, para se refrescar com a família, para uma festinha de aniversário, dar para a criançada e por que não ganhar um dinheirinho vendendo um sacolé desse de boa qualidade, que como vocês vão ver os ingredientes que eu vou passar agora, não é um sacolé qualquer. É um sacolé com ingredientes especiais que torna ele um sacolé mais especial, onde chama de sacolé gourmet, porque ele não é simplesmente feito com suco e com a água. Então ele é feito, eu vou passar os ingredientes para você. Então um sacolé gourmet, o que nós chamamos de sacolé gourmet, é quando é feito com ingredientes que torna ele um sacolé especial. Tá bom, pessoal? Vamos parar de falar que eu vou passar os ingredientes para você. Desse sacolé que eu nem falei ainda, mas como vocês já viram aí, né? É um sacolé de mousse de limão com suco tangue, olha, delicioso e muito cremoso. Então vamos lá. Nós vamos precisar de um litro de leite integral, eu estou usando aqui o leite integral, uma caixinha de leite condensado, duas a três colheres de sopa de leite em pó. O leite em pó, pessoal, ajuda o sacolé a ficar bem cremoso, tá? Aqui eu coloco duas colheres de sopa de açúcar. Ah, mas eu não quero colocar açúcar no meu porque já tem o leite condensado. Eu sempre gosto de explicar para quem está vendo o vídeo pela primeira vez. Você não precisa colocar se você não quer, isso aqui é opcional. Eu coloco porque quando o sacolé, ele toma consistência, ele perde um pouquinho doce. Então esse açúcar aqui vai ajudar, mesmo ele perdendo um pouquinho doce, ele vai ter esse açúcar que vai ajudar ele a ficar bem docinho, que é o que, pelo menos aqui em casa, a gente gosta dele bem docinho, tá, pessoal? Eu chamo de sacolé, mas eu sei que nos estados aí tem vários nomes diferentes. Deixa aí no comentário se vocês quiserem, de onde vocês são. E como se chama na cidade de vocês aqui no Rio de Janeiro, nós chamamos de sacolé. Então eu coloco duas colheres de açúcar, suco tangue de limão. Você pode fazer com outro suco? Pode, mas eu escolhi o tangue porque o suco tangue tem aquela, pode misturar com leite e tudo mais, né? Então eu, para fazer o sacolé é o tangue, mas nem esse que eu consumo aqui em casa, é um outro, tá? Mas para fazer o sacolé eu comprei esse, mas pode ser com outro também. Para acentuar um pouco mais o sabor, eu tenho aqui o suco de meio limão. Se você não quiser, você pode deixar só o suco tangue, tá? Só o quissuco. Aqui eu vou colocar um pouco de limão. Ah, esse limão vai amargar o sacolé? Não. Quando a gente faz o mousse, ele não fica amargando com limão, né? Com o suco do limão, que faz amargar se você bater o limão com casca. Então esse suco não vai. Ele vai acentuar mais o sabor, né? Que já tem o quissuco aqui, aqui é o limão mesmo. Opcional, se você não quiser, não precisa. E o saquinho que eu gosto sempre de dar medida, olha pessoal, o saquinho que eu uso aqui é 5 por 24. Aqui eu tenho o liquidificador, aqui eu já estou com o meu funil preparadinho aqui para depois encher, olha. E aqui o meu copo de medida que tem esse biquinho aqui, que ajuda muito, eu uso. Eu vou só pausar aqui para me abrir aqui o leite, para poder adiantar aqui e eu volto com vocês. Então eu vou colocar aqui, pessoal, no liquidificador o leite. Eu vou pausando, tá pessoal? Para o vídeo não ficar longo. Eu vou colocar o leite. Ó, um litro de leite. Tanto faz a temperatura ambiente ou gelado, tá? O meu está gelado porque eu estou guardando para vocês terem ideia, o calor está tão grande aqui no Rio, que eu estou tendo que guardar os leites meus todos na geladeira. Eu compro caixa fechada, tudo na geladeira, se não azeda. Se não estraga. Aqui eu vou colocar o leite condensado. Olha. Claro que eu vou pausar aqui, tá pessoal? Para me poder raspar aqui, que não pode desperdiçar nada. Agora eu vou colocar o leite em pó. Aí eu vou colocar o açúcar. E agora eu vou colocar, pessoal, o suco, ó, o suco tangue. Hum, cheirinho que sobe, gente. E vou colocar aqui o limão. Olha. E agora eu vou bater aqui, bem batidinho, por uns dois minutinhos. Vocês vão ver a cremosidade, tá pessoal? Deixa eu tapar aqui para não poder bater. Gente, eu já bati, muito bem batidinho. Agora, olha, gente, a cremosidade, olha. Já dá para vocês poderem ver, ó. A cremosidade desse, deu o liquidificador cheio, olha. A cremosidade desse aqui, esse sacolé vai ficar, olha. Olha, muito cremoso, um cheirinho muito bom de limão. É muito bom vocês colocarem se tiver o limão, porque acentua bem o sabor, né? Vocês colocando, do que colocar só o que suco, tá? E ele fica clarinho. Aí, se vocês forem vender, é bom, se quiser, né? Colocar um pouquinho de corante, corante verde, corante de produtos alimentíssimos. Que vocês fazem, colocam em bolo, né? E vende em loja de festa, eu não tenho aqui. Aí, pode pingar um pouquinho, não muito, não exagerar um pouquinho, ele vai ficar verdinho. Tá bom, pessoal? Mas, olha, mas eu garanto para vocês, que cheirinho e que cremosidade. Agora, eu vou pausar aqui para me preparar tudinho aqui, para poder colocar num saquinho. E vocês vão acompanhar tudo, é claro. Pessoal, então agora eu estou tendo a ajuda aqui da minha filha. Fala oi, pessoal. Oi, Ju. Oi, pessoal. Então, aqui, ó, eu tenho um funil que ajuda muito, olha. E aqui o meu copo de medida, vocês podem colocar em qualquer vasilhinha que tem um biquinho aí, uma leiteirinha. E aqui a Ju vai me ajudar, ó. Aqui eu coloco. E você tem que deixar o espaço, é claro, para poder amarrar. Aí, aqui, ó, aqui já foi. Aí, agora aqui, tira o ar, tira o ar assim, ó, para baixo. E aqui eu vou... Peraí, gente. Dá uma enroladinha, ó. Aí, aqui eu vou amarrar. É. Então, aqui, pessoal, eu já fiz um, eu vou fazer mais umzinho. Às vezes fica difícil, pessoal, o ângulo aí. Sabe que a gente aqui não tem ninguém profissional, né, para gravar. Faz do jeitinho mesmo, minha filha está me ajudando. Porque sozinha nessa hora não dá. Mas aí, vocês me perdoem aí em qualquer coisa, ó. Eu abaixo assim, ó. Até a hora que não dá para pegar direito. Para poder tirar o ar e dar aquela enroladinha e amarrar. Aqui, pessoal, eu fiz dois, olha. E eu vou fazer o restante e eu volto com vocês, tá? Mostrando e mostrando quantos que renderam. Então, está aqui, pessoal, olha. Já lavei direitinho, porque sempre melo um pouquinho. Está tudo lavadinho, olha. E renderam 15 sacolés, tá? Renderam 15 do tamanho desse saquinho que eu mostrei para vocês. Ah, se eu achar que está muito grosso, eu posso colocar um pouco mais de leite? Pode. Se vocês quiserem ir um pouquinho mais ralinho, pode colocar mais de leite. Eu gosto de deixar bem grossinho, porque fica mesmo um mousse, tá? Fica mesmo. Só de vocês olharem assim, ó, gente. Dá para ver que ele vai ficar bem cremoso. Olha, olha. Então, eu gosto dele bem grossinho para ele ficar realmente mousse. Mas se vocês quiserem, coloque ele mais ralinho para render mais, é só colocar mais leite. Eu vou levar, gente, no meu freezer, tá? Vou levar para ele poder gelar. Eu estou fazendo, gente, de à noite. Então, amanhã, eu volto para mostrar para vocês como que ficou. Porque eu gosto sempre de partir um para poder mostrar para vocês dentro a cremosidade realmente que ficou. Então, eu volto com vocês para mostrar o resultado. Então, pessoal, eu estou vindo para mostrar o resultado do sacolé. Olha, ele já está prontinho. É claro que eu não peguei tudo. Eu peguei aqui só um pouquinho para poder mostrar para vocês. E eu, como eu havia prometido, eu vou partir o nosso sacolé delicioso de mousse de limão de suco tang. Então, a minha Júlia vai me ajudar aqui. Segura aqui, Júlia, por favor. E eu vou partir agora para vocês poderem ver realmente que, como eu disse para vocês, que ele fica bem cremoso. Acho que vai dar para vocês perceberem aqui. Por isso que eu gosto de mostrar, pessoal. Olha. Olha, gente. Gente. Olha, só vocês fazendo mesmo para poderem... Olha. Eu vou provar aqui. Eu não estou aparecendo, gente, mas eu vou... Gente. Vale muito a pena colocar aquele suco do limão, se vocês puderem colocar. Porque fica bem acentuado o sabor de limão. E olha. Fica muito cremoso. Não é aquele sacolé que você chupa e sente. Aquele gelo. Ele fica super cremoso. Mousse mesmo de limão, com gostinho mesmo de limão. Então, olha, gente. É uma delícia. Uma delícia. Eu espero muito que vocês gostem. Juju. Juju, prova aqui, Juju. Vou dar um pouquinho a minha Juju aqui para ela dar a opinião dela aqui. É bom, Juju? Muito. Muito delicioso. Cremoso, né, Juju? Muito cremoso, gente. Olha, dá para vocês poderem ver a cremosidade dele. Olha. Muito bom mesmo. Espero que vocês tenham gostado. É um sacolé de mousse de limão, porque realmente você não sente aquele gelo. É um mousse de limão com gostinho muito saboroso, que ficou com suco. E quem puder colocar o suco de limão, ajuda também. E como eu falei para vocês, vocês que vão vender, se coloca o corante lá, que vai ficar aquele verdinho, clarinho, que ajuda muito também, né? Vai ficar bem bonitinho também. Tá bom, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês façam. Tá bom? Eu vou vir com outras receitinhas, então não deixe de se inscrever no meu canal se você não é inscrito. Ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os meus vídeos, que eu vou vir nesse verão aí com outras receitas de sacolé. E se você puder dar um like aí para me ajudar, eu agradeço muito meus amigos e minhas amigas que estão no meu canal. Eu também conto com o like de vocês. Que Deus abençoe a todos com um grande benção. Um grande beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!